Retângulos de reversão e continuação, se você leva a sério a análise técnica, tem que conhecer esse padrão. E eu tô gravando isso no dia que eu quase decepei o dedo, então cuidado quando estiverem usando um machado, igual eu tava fazendo hoje. Mas vamos falar do que interessa, não existe fonte de consulta melhor do que análise técnica explicada. Essa é a bíblia do grafista. Então esse vídeo dá continuidade à minha série análise técnica explicada Martin J. Pring. É o seguinte, o mercado tem três tendências, ascendente, descendente e lateral. Se um mercado tiver muito emocional, ele pode mudar bruscamente de uma tendência ascendente pra descendente, sem deixar nenhum sinal antecipado pra gente atuar em cima disso. É a reversão abrupta, mas isso é mais raro. Na maior parte do tempo, o mercado vai passar por uma fase de transição. Nessa fase, temos um certo equilíbrio entre oferta e demanda, mas esse equilíbrio não vai durar pra sempre. Alguma hora, o entusiasmo dos compradores pode superar o pessimismo dos vendedores. E vice-versa. E aqui vem um princípio técnico fundamental encontrado na página 117 da quinta edição desse livro. As transições entre uma tendência ascendente e descendente são frequentemente sinalizadas por faixas de negociação visíveis conhecidas como padrões de preço. Então vamos estudar isso aqui mais a fundo. E pra quem tá me vendo pela primeira vez, eu me chamo Caio e esse é o canal O Cara do Mercado. Imagina que um mercado que vinha em uma tendência ascendente desemboca nessa faixa de negociação. Aqui em cima, na linha vermelha, ou não tem apetite por compra, os compradores não estão interessados em entrar nesses níveis, ou os vendedores foram atraídos por preços altos, ou uma combinação dos dois, certo? Então, se você enxerga que o preço tá preso nesse range, você não vai vender aqui. Você vai esperar voltar lá na resistência. E no caso de quem estiver trabalhando na compra, você considera que perdeu essa alta aqui, e quando volta lá é a sua segunda oportunidade. Os toros entram com a chifrada defendendo esse nível. O meio do caminho é um ponto de maior equilíbrio. E fica nesse vai e volta. É legal que no livro ele descreve como se fosse uma batalha entre dois exércitos. O suporte é a linha de defesa do exército de compradores, e a resistência é a linha de defesa do exército de vendedores. Alguma hora os vendedores vencem a batalha e rompem a linha de defesa adversária. Essa fase de transição que separa uma tendência ascendente da descendente é o nosso padrão conhecido como retângulo de reversão. Como eu opero? Se o mercado tá lateral, preso nesse range, eu desconfio de qualquer rompimento. Portanto, nunca deixo uma ordem aqui parada esperando pra ser beliscada. Esse é o tipo de rompimento que a gente quer ser mais cauteloso e aguardar confirmações. Mais à frente, nessa aula, vamos ver algumas formas de operar isso aqui. Antes, eu quero pontuar que quando o padrão de reversão ocorre em topo, temos uma zona de distribuição, onde os grandes operadores se desfazem de posições. Não dá pra vender tudo de uma vez que isso impacta o mercado e eles mesmos pagam um preço pior. Eu explico isso no meu vídeo Ciclos de Mercado. E quando um padrão de reversão ocorre no fundo, temos uma zona de acumulação, onde os ativos passam das mãos das sardinhas pras mãos dos participantes bem informados. O exército de compradores vence a guerra e se inicia uma nova tendência de alta. Os mercados encontram fundos quando as notícias são ruins e o povo tá vendendo. E quem será que tá comprando deles e, portanto, acumulando antes da próxima perna de alta? Os profissionais, os bem informados. E o inverso ocorre em topos. As notícias são ótimas, vários CPFs abrindo conta em corretora, e os profissionais realizam lucros em cima deles. Mas se antes da formação do retângulo o mercado vinha numa sequência de topos e fundos ascendentes e rompe o retângulo pra cima, temos o padrão de consolidação ou continuação. Princípio técnico fundamental. Quanto mais tempo um padrão levar pra completar e quanto maior as flutuações de preços dentro dele, é provável que mais substancial seja o próximo movimento. Então, isso tudo que a gente viu ocorre no gráfico de um minuto, mas no gráfico mensal é muito mais relevante. E se eu pego o rompimento de um retângulo, qual será o meu alvo? Aí que a gente recorre à chamada projeção medida. A distância entre topo e base do retângulo fornece o chamado objetivo mínimo. Aqui eu considero um ponto interessante de RP. Projeta mais uma vez e projeta uma terceira vez. No livro ele aborda até a questão da escala logarítmica e aritmética. Vale a pena ler. E existem inúmeras formas de atuar em cima disso, dependendo das características do preço. Se após romper ele faz um reteste da antiga resistência como suporte, você compra perto desse nível. Mas em alguns casos o rompimento tem tanto entusiasmo que o preço nem olha pra trás. Aí não tem jeito, tem que esperar uma correção. Corrigiu, você traça uma LTB e entra no rompimento. A questão do volume eu não poderia passar batido. Eu não uso volume. É o seguinte, em qualquer retângulo, geralmente o volume cai durante a formação do padrão. E é justamente a comparação do volume do rompimento com o volume recente que vai dizer pra gente se as probabilidades são boas pra gente acreditar que, de fato, o preço saiu do retângulo e vai engatar tendência. Um exercício legal é traçar LTAs e LTBs no indicador de volume. Se o volume é fraco num rompimento de uma resistência, isso é um sinal bearish. Deixe os operadores que não usam volume tomarem esses tops sozinhos. Outro princípio técnico fundamental. O volume geralmente lidera preços. Mas é obrigatório ter volume nesse rompimento? Não. Eu reconheço que, às vezes, a análise do volume me deixa de fora de rompimentos que se mostram bem-sucedidos. Mas é melhor perder oportunidade do que perder dinheiro. E eu prefiro pegar o rompimento de um retângulo de consolidação que o de reversão. Pois, no caso da reversão, o momentum ainda precisa ser construído. Mas na consolidação, já existia um momentum anterior que simplesmente fez uma pausa temporária, as emoções foram contidas, realizações foram feitas e o preço pode, então, prosseguir na tendência que vinha. Então, o retângulo não tem mistério. Não perca as aulas de ombro-cabeça-ombro, topo e fundo duplo, formações de alargamento. Já se inscreve no canal, porque de graça tem injeção na testa.